A CIDADE NO BRASIL Se o mar está bravio, o meu Deus espera É que você use o poder para acalmar Ele te deu poder sobre a terra e o mar Use a sua fé e pode ordenar Onda vai, onda vem, o mar brilham, outras caem Mas com Jesus no mar, sempre haverá paz Sempre haverá paz Sempre haverá paz Com Jesus no mar, sempre haverá paz O Senhor te revestiu, te estingiu para lutar Se as ondas virem pra te derrubar Deus está contigo e você não temerá Onda vai, onda vem, umas brilham, outras caem Mas com Jesus no mar, sempre haverá paz Sempre haverá paz Sempre haverá paz Com Jesus no mar, sempre haverá paz O seu trono está mais firme que o barco nas águas Por mais que as ondas quebram e venham sufocados Ele te dará paz Ele te dará paz, na terra e no mar Em meio às alturas, contigo Deus está Onda vai, onda vem, umas brilham, outras caem Mas com Jesus no mar, sempre haverá paz Sempre haverá paz Sempre haverá paz Com Jesus no mar, sempre haverá paz Onda vai, onda vem, umas brilham, outras caem Onda vai, onda vem, umas brilham, outras caem Sempre haverá paz Sempre haverá paz Sempre haverá paz Com Jesus no mar Sempre haverá paz Sempre haverá paz Sempre haverá paz Sempre haverá paz Com Jesus no mar Sempre haverá paz Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto